oi meus amores gente boa tarde vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal hoje eu vou tentar salvar essa bonitinha aqui ó gente que não está desenvolvendo vou explicar tudo para vocês como é que está funcionando aqui a vida dessa garotinha tá então convido vocês a vir se inscrever aqui no canal deixa seu like compartilha comenta que eu vou mais responder o comentário de cada um de vocês tá gente então vamos para mais um vídeo qualquer dúvida deixem aqui que eu vou responder com o maior carinho para todos vocês tá bom eles então vamos acompanhar aqui mais um vídeo já tô aqui ó e vamos ver como é que a gente vai tratar essa mocinha os amores eu tenho aqui essa samambaia eu não sei se vocês lembram ela era bem grande bem cheia bem viçosa bonita verdinha de repente ela começou a ficar amarelada amarelou amarelou aí eu peguei a gente tava ficando assim a gente seca amarelada mesmo eu fui cortei toda ela e aí gente ela encheu novamente eu levei ela lá para trás que lá atrás é o socorro das minhas plantas lá para o quintal cortei ela todinha todinha mesmo feito vocês estão vendo aqui só ficou o estalo aí em pouco tempo gente ela começou a brotar assim ó e aí ela tava bem linda bem cheia de novo só que com o passar dos tempos mais uma vez ela começou a ficar amarelada novamente então gente eu não sei mas eu tô achando o que é excesso de raiz vocês estão vendo ó cortei todinha novamente que ela ficou bem seca mesmo assim ó e aí eu cortei novamente ela todinha pelei ela mesmo estão vendo só que eu vou fazer agora dessa vez eu vou fazer diferente porque da outra vez eu cortei ela brotou novamente ficou bem cheia bem verdinha mas com pouco tempo ela começou a amarelar novamente eu vou tirar ela daqui dentro desse vaso vou tirar todo o excesso de raiz dela todinho todinho e vamos acompanhar aí que a gente vai replantar ela tá vamos lá e aí amores como eu falei para vocês ó tá assim eu vou tirar desse vaso Harris ó vou tirar daqui um o e aí e ar e aí ó ó e aí aí e amorza eu vou cortar bem mesmo sem pena tá, gente? Vou cortar ela tira esse excesso todinho aqui que tá seco sem pena vou tirando o excesso aqui da terra aqui eu tenho um lixeirinho gente, ó e vai ter partes que tá secas por completo, tá, gente? não vou nem tirar que eu sei que nem vai prestar pra aproveitar vou tentar salvar alguns pedacinhos que eu tô vendo que tá verdinho e vou fazer o replante só dessas partes desculpem aí que balançou pra vocês, ó, pronto, essas partezinhas aqui, que eu vejo que tem vida, ó, aí eu vou separar elas aqui ó, tá aqui no cantinho que a gente vai usar acho que eu vejo que tá seca, gente eu vou jogar fora temos aqui que realmente tem vida, mas não você comer por completo ó, tá aqui no canto 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 né, can't ó, tá aqui no canto ó, tá aqui no canto can't keep making excess from the pressure lessons after lessons had to question these claring design flaws can't keep love built from a love song no, I'm not only with solo so late exploring what I need cause dozens of times I swear that I knew in the wisdom the wisdom the wisdom Pronto, amores, ó. Tirei tudo que eu vi que tinha vida. Tá vendo? Ao todo deu quatro, cinco mudinhas. Aí, gente, vocês tão vendo que tem muito tal seco, né? Tá vendo? Vou limpar aqui bem limpinho, tá, gente? Com a tesourinha assim, ó. Eu prefiro ir com a tesoura, gente, porque com a faca corre o risco de eu cortar o que tá bom sem querer, né? Então, ó, venho com a tesoura aqui, cortando todo esse excesso seco. Aqui não vai ter vida mais de jeito nenhum. Vou fazer isso, tirar o excesso dessas secas aqui, dessas cinco mudinhas que eu consegui tirar, ó. Vou deixar assim, bem limpinha. Tá vendo? E já volto aqui pra gente fazer o plantio. Pronto, amores, minhas mudinhas estão limpas. Tirei todo o excesso. Dessa vez eu fiz uma poda radical mesmo. Limpei bem limpinha as raízes secas. Deixei só o que realmente existe vida. Tá vendo? E, gente, eu vou tá usando essa caqueirinha aqui de fibra de coco, ó. Eu já tinha ela aqui, tá, gente? Eu não comprei, eu já tinha ela aqui em casa. Que eu tinha aqui um chifre de viado. Mas como o meu chifre de viado cresceu bastante, ela tava pequena pra ficar aqui. Então, eu comprei uma dessa mesminha. Eu vou mostrar pra vocês como tá lindo. Eu comprei uma dessa aqui, só que bem maiorzona. E replantei o meu chifre de viado. E essa aqui ficou ali guardadinha, ó. Aí agora, eu vou fazer o replante dessa minha samambaia. E dessa vez eu vou plantar ela aqui. Como essa daqui, gente, é de fibra de coco, não há necessidade da gente fazer drenagem no fundo dela, nada. Porque aqui não imposta água de jeito nenhum. Então, o que é que eu vou fazer só? Eu vou pegar aqui aquele vaso antigo, que é do plástico que eu virei. Vou colocar aqui em cima, só pra apoiar ela. Tá vendo que ela não fica com apoio, não. Ela fica assim, ó. Aí eu vou colocar ela aqui em cima. Vou dar uma desempenhadinha nela, que ela tá meia torta. E, gente, eu vou usar aqui esse vaso, ó. Que eu arranquei a outra planta. Só pra servir de apoio, tá? Ó, que eu apoio ela aqui. Vai ficar melhor. Vou só posicionar vocês direitinho. Pra vocês não perder nada. Tá vendo? Apoiei ela aqui. Porque aí vai me facilitar na hora de replantar aquela dali. Senão eu vou ter apoio nenhum. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, gente, o que é que a gente vai fazer? Essa planta é bem simples. Só que essa planta é meia chatinha. Pra você cultivar ela. Tem gente que tem uma sorte com essa amambaia, que fica a coisa mais linda. A minha fica bonita por um tempo. Depois, do nada, ela fica amarelada e começa a ficar feia, estranha. Vou tá usando o mesmo substrato, ó. Que eu uso na minha jiboia. Vou colocar aqui uma parte. Coloquei. Aí vou ajeitar bem aqui esse substrato. E vou vir acomodando, gente, minhas mudinhas. Ó. Vou acomodar elas aqui da melhor maneira possível. Sem segredo. Essa aqui é a única que tá com essa folha maior, gente. Eu não tirei não, porque eu fiquei com dó. Vou deixar ela assim mesmo. Aí vou acomodando todas aqui, bem direitinho. Deixa eu diminuir aqui essa. Eu acho que essa aqui ainda tem um torrão, ainda que não tem vida. Vou acomodando ela aqui também. Isso a gente vai fazendo por todas as mudinhas, tá, gente? Vai acomodando elas aqui bem direitinho. Pronto. Pronto. Tão vendo, ó, gente? Vim acomodando elas aqui direitinho. Coloquei as cinco mudinhas, tá? Pra quando ela começar a desenvolver, a encher, ficar bem cheinha, bem bonita. Ó, botei. Agora, eu vou acrescentar um pouco mais de substrato. Pra terminar de cobrir aqui as raízes dela que tá de fora ainda. Fazer uma rega. E já mostro pra vocês. Pronto, ó, gente. Posicionei todas as mudinhas. Agora, eu vou fazer uma rega. Pode molhar bem, tá, gente? Feito isso pra vocês. Essa coisa não vai acumular água ali. Ó, molhei bem. Essa aqui não tá caindo por baixo ainda. Porque tá com esse vaso aqui. Então, vai ficar presa ali a água. Ó. E, gente, a mesma diquinha que eu dei pra vocês no outro vídeo do café solúvel. Ó. Isso aqui é um pedacinho de raiz seca que caiu aqui, mas vai ficar aqui mesmo. A mesma diquinha que eu dei pra vocês. Eu vou fazer nessa, ó, gente. Vem aqui pelos cantinhos. Ó. Tá vendo? Não precisa jogar diretamente nas folhas. Pronto. Plantada. Substrato todo novo. Esse substrato é maravilhoso. É muito rico em matéria orgânica tudo. Então, vai se dar super bem. Então, se dessa vez agora ela não desenvolver, gente, eu não sei o que essa planta tem, tá? Minha parte eu fiz. Ela está de moradia nova, com substrato novo. Coloquei a minha diquinha do café solúvel nela também. E vamos aguardar, né, gente? Pra ver o que é que dá. Aí, mais à frente, a gente vai acompanhando o desenvolvimento aqui dessa planta. E, de acordo com o que ela desenvolver, aí eu venho e filmo pra vocês também. Tá, amores? Então, ó. Tá prontinha. Eu agora vou ajeitar aqui os ganchinhos. Ó. Que essa planta de pendura, esse vasinho aqui é daqueles de pendurar. Vou montar aqui ele direitinho. Que eu tirei pra ficar melhor pra fazer o plantio. E vou posicionar ela. Vou deixar ela aqui na frente mesmo, em algum lugar. Vou ver um lugar aqui adequado. Pra poder colocar ela. E vou deixar ela por aqui. E vamos acompanhar, né, gente? Pra ver o que é que dá dessa vez, nessa bonitinha aqui. E, gente, ó. Eu falei pra vocês do meu chifre de enviado. Ele tá aqui no chão. Porque tava chovendo. E eu levei e botei ele pra tomar chuva. Porque o rapaz gosta de chuva, viu, gente? Esse chifre de enviado requer que a gente molhe ele todos os dias também, tá? Pode molhar bastante. Ele não tem, é... Areia, substrato nele, não. Porque ele não... Na caqueira de coco, ó. Na fibra de coco. Já é o suficiente pra ele se desenvolver, tá, gente? Então, a única coisa que eu coloco aqui dentro, ó. Como vocês estão vendo. Deixa eu pegar pra vocês verem, ó. Isso aqui é as casquinhas. Daquele coqueirinho meu ali, quando bota aqueles cachinhos, ó. Aí solta uma palhinha. Ou então, quando a própria palha fica seca, que cai, a parte de baixo que fica seca. Eu corto todinha com a faca. E acrescento aqui dentro. Esse chifre de enviado não precisa mais nada além disso, gente. Nada, nada, nada. E tá lindo desse jeito, ó. Eu troquei de vaso. Vocês estão vendo a diferença do tamanho daquela que eu tô plantando a minha samambaia agora. Pra esse aqui. Esse aqui é, eu acho que o triplo maior do que a outra. Ele desenvolveu tanto que eu tive que trocar ele de caqueira. E tá assim, bonitão. Eu já vou pendurar ele já, tá, gente? Ele já deu pra molhar ali o suficiente. Agora deu uma estiadazinha, ó. O tempo limpou. Porém, essa chuvada, essa estiagem não vai durar muito não, tá, gente? Eu creio que ainda vai chover mais. Porque pra ali, ó. Tá vendo? Tudo nublado ainda. Ó, limpou só um pouquinho por aqui. Bem pouco mesmo. Nada da gente se animar muito não. Que o céu só tá azulzinho. Só essa partezinha aqui. Pra lá, tá tudo cinza de chuva novamente. Então, eu vou... Minha palmeira rafia também já molhou bastante. Vou colocar ela pro lugarzinho dela. Vou pendurar novamente o meu chifre de viado. E aqui está a nossa menina. Vou arrumar aqui um lugarzinho. Pra gente posicionar ela e já mostro pra vocês onde é que eu coloquei. Tá bom, meus amores? Bom, e o lugar escolhido foi esse aqui. Eu deixei ele bem aqui na coberta. Aqui é o lado desta. Aqui é onde estão minhas orquídeas também. Ó. Coloquei aqui. Tá vendo? Eu creio que vai desenvolver bem. Aqui é arejada. Aqui bate vento. Aqui bate sol. Aquele solzinho leve da manhã. Tá vendo? Então, eu creio que vai desenvolver super bem. Ó. E, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Já pendurei meu chifre de viado aqui novamente. Tem um carro passando, tá, gente? Ó. Pendurei aqui meu chifre de viado novamente. Tá vendo? Tá bem lindão também. Então, meus amores. Esse foi nosso videozinho de hoje. Vamos acompanhar o desenvolvimento da nossa samambaia, né, gente? Pra ver se agora é de casa nova. Com substrato novo. Se ela agora desenvolve, tá bom? De acordo com o que ela desenvolver. Aí eu filmo e mostro pra vocês, tá bom? Queria agradecer muito quem chegou no vídeo até aqui, tá? Meu agradecimento de coração. Convido mais uma vez vocês que não são inscritos a vir se inscrever aqui no canal. Fazer parte da nossa família. Meus inscritos, gratidão a cada um de vocês, tá? Que o Papai do Céu abençoe grandemente a vida de cada um. Não se esquece, gente. Deixa um joinha lá pra mim que vai ajudar a esse vídeo ser entregue pra mais pessoas. Tá certo? Comenta, compartilha, tá? Então, um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!